O que é o reino de Deus? As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui? Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da Salvação O Evangelho de hoje nos apresenta uma profunda reflexão sobre a natureza e a presença do reino de Deus. Jesus, ao ser questionado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus chegaria, oferece uma resposta que desafia as expectativas e as compreensões comuns. Primeiramente, Jesus esclarece que o reino de Deus não vem de maneira ostensiva. Não é algo que possamos apontar e dizer, está aqui ou está ali. Esta afirmação de Jesus rompe com a ideia de um reino terreno, visível e geograficamente localizável. Em vez disso, ele revela que o reino de Deus está entre nós. Esta expressão, entre vós, pode ser entendida de duas maneiras. Como algo que está no meio de nós, presente na comunidade, nas relações e nas ações de amor e justiça, ou como algo que está dentro de cada um de nós, no coração humano transformado pela graça de Deus. Jesus também adverte seus discípulos sobre os dias futuros, quando eles ansiarão pela presença do Filho do Homem. Ele alerta contra a tentação de seguir falsos messias ou acreditar em rumores sobre a sua localização. A vinda do Filho do Homem, diz Jesus, será como um relâmpago que ilumina o céu de ponta a ponta, um evento inconfundível e abrangente. Além disso, Jesus fala sobre seu próprio sofrimento e rejeição por esta geração. Este é um lembrete sombrio de que o caminho para a glória do reino passa pela cruz. A paixão de Cristo é parte integrante do mistério do reino de Deus, revelando o amor sacrificial que está no coração desse reino. Portanto, o convite de Jesus é para que reconheçamos e vivamos no reino de Deus que está entre nós. Este reino não é uma realidade distante ou futura, mas uma presença viva e ativa aqui e agora, manifestada em nossas ações de amor, misericórdia e justiça. Que possamos abrir nossos corações para acolher este reino e sermos transformados por ele, contribuindo para a sua manifestação no mundo. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. O Senhor nos abençoe e nos abençoe.